Reunião importantíssima dia 28 no mundo da Fórmula 1, Red Bull questionando a teoria de Alonso e Ferrari com problemas nem vai levar atualizações para a Spa, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar com uma notícia importantíssima. Dia 28, sexta-feira, teremos uma bela de uma reunião na Fórmula 1 em que vários tópicos importantes serão abordados. Dentre esses tópicos, nós temos, por exemplo, a questão dos pneus, mais especificamente do banimento dos cobertores térmicos. Se cinco equipes barrarem esses cobertores, já era, não teremos para 2024. A Pirelli parece que não está muito satisfeita com isso, porque ela gastou recursos e, mercadologicamente falando, é uma vantagem se comparado aos seus rivais. Principalmente porque está chegando também o período da Fórmula 1 definir quem será a fornecedora de pneus no próximo ciclo do Campeonato Mundial. E a Bridgestone parece ter chegado com tudo nessa disputa, inclusive eu li uma matéria da Giuliani Serazzoli falando que a Bridgestone está ganhando um pouco de força nos bastidores e aparentemente já teria até feito ali uma oferta, eu não sei exatamente como funciona isso, mas a Bridgestone já teria conversado com a Fórmula 1 sobre aquilo que ela poderia fazer para a categoria. Então existe essa possibilidade de mudança dos pneus Pirelli para o Bridgestone. Eu só não vou lembrar agora se essa mudança é para 25 em diante ou para 26 em diante. Se eu não me engano é 25, porque o Pacto de Concórdia atual não vai de acordo com as mudanças de regulamento, por exemplo, ou vice-versa. Se você quiser falar que o regulamento não vai de acordo com o Pacto de Concórdia. Então eu estou nessa dúvida, mas acredito que vai até 2025. A Pirelli vive uma guerra com a Fórmula 1 desde que entrou em 2011. As equipes reclamam muito dos compostos, já passaram por vários problemas, nunca dá um composto que necessariamente seja satisfatório para todas as equipes, o que eu acho até difícil de fazer também. Mas fato é que a Pirelli já passou por poucas e boas, a imagem já foi manchada, já foi recuperada, já foi muito criticada, já foi elogiada. Mais recentemente tem sido mais criticada do que elogiada e é aí que o negócio fica um pouco complicado. Vamos ver se vai ter mudança ou não. Só que esse não será o único assunto dessa grande reunião, não. Nós teremos também a abordagem da potência dos motores. Isso mesmo, as unidades de potência estão no centro das atenções, após a Alpine ter falado que está, pelo visto, bem atrás das demais. Inclusive na matéria do Fórmula 1 que está aí na descrição, você vai ver que ela pode estar aí cerca de 2, 3 décimos atrás de todo mundo. É muita coisa, isso falando de defasagem de motor. A Alpine fez um trabalho porco com o seu motor, como sempre tem feito na era híbrida, e não aproveitou as oportunidades que teve, oportunidades dentro do regulamento que teve para equalizar o seu motor com as demais. Então a Alpine não aproveitou a oportunidade que teve, fez um trabalho porco e agora vai pedir para que tenha um reequilíbrio dos motores. A Red Bull, pelo visto, vai ajudar, até porque ajuda também a economizar equipamento, aquela coisa toda. Só que isso não é bom para a galera de meio de pelotão, porque a Alpine vai encostar mais ainda. Se ela está perdendo 2 décimos para a galera de pelotão e tem vezes que ela dá uma bliscada na Mercedes, na Ferrari, na Sammartin e tal, significa que ela vai chegar também. Não vou dizer que vai dar um salto como a McLaren, mas vai chegar mais perto, vai estar dando mais trabalho ali. Então não é bom para a galera. No geral, a gente tem que ver se isso vai ser aprovado ou não, sem contar que desenvolvimento também quer dizer mais dinheiro gasto. Então a Alpine não quer ter que investir dinheiro para melhorar o seu motor, porque senão afeta o teto orçamentário deles. Então é um jogo político que nós vamos ter que ver o que acontece nessa brincadeira toda de reunião de motor, reunião sobre pneu. O resultado, obviamente, não vai sair logo em seguida a reunião, as equipes vão conversar, vão votar, etc. Mas eu acho que até o final do ano nós teremos novidades sobre esses assuntos. Qual a sua expectativa para esses dois assuntos? Diz aí nos comentários. Vamos agora falar sobre a teoria do Fernando Alonso, que os pneus novos da Pirelli, que estrearam em Silverstone, atrapalharam muito a Aston Martin. Ele falou isso, mas na verdade não me parece ser e também não parece isso para o Paul Monaghan, que é o engenheiro-chefe da Red Bull. A última corrida boa da Aston Martin foi em Mônaco. Depois disso, a equipe veio caindo de produção e Silverstone foi só mais uma dessas provas, assim como a Hungria também. Antes de Silverstone, eles já estavam apresentando uma performance, entre aspas, ruim, uma performance abaixo daquilo que tinha apresentado no início do ano. Assim como o Paul da Red Bull, eu acredito que é uma questão de desenvolvimento das rivais. As rivais evoluíram, enquanto a Aston Martin não conseguiu. A Aston Martin resolveu alguns problemas, só que isso fez com que perdesse performance em outras áreas. E o carro agora é mais equilibrado, porém ele é mais lento, então você não consegue extrair o tanto que extraía em circunstâncias anteriores. E pelo visto não aproveitaram bem esse semestre de desenvolvimento que tiveram, apesar que nós podemos ver uma mudança aí, quem sabe, até o final do ano, mais peças chegando e voltando a estar mais ali em cima. Fato é que a Aston Martin caiu muito de produção, o Alonso atribui aos pneus, mas não há nada que indique claramente uma mudança de ordem de forças por conta dos pneus, um impacto por conta desses novos compostos. Tudo indica que foi uma questão de desenvolvimento e você confere a entrevista do Paul aí na descrição também. Por último, mas não menos importante, vamos falar de Ferrari. Pois é, a Ferrari caiu muito no campeonato, a Ferrari está agora sendo quarta, quinta força, dependendo da prova, está muito feio para os tifosi, inclusive os tifosi também deve estar bem bolado com a Ferrari. E de acordo com a matéria do Fórmula Uno, eles perderam brutalmente seis décimos para a McLaren nesse último mês, é absurdo, é bastante coisa. Parece que as atualizações da Ferrari tiveram um resultado parecido com o da Aston Martin, eles ficaram mais equilibrados, porém, perdeu performance se comparado aos rivais. E também, a princípio, eles ainda não têm o conhecimento completo do carro, é um conhecimento parcial, a Ferrari ainda não compreende completamente o SF23. O SF23 é um carro de difícil entendimento, assim como era o carro do ano passado, assim como era o do ano retrasado, ou seja, existe um padrão aí. Existe um padrão de carros difíceis de serem compreendidos e desenvolvidos na Ferrari. Alguma coisa precisa ser feita com a equipe técnica, a Ferrari tem contratado, inclusive, pessoas de Mercedes, Red Bull e tal, mas tem algo fundamentalmente errado no desenvolvimento do carro. A Ferrari é uma bagunça internamente, sabemos que a equipe de corrida também passa por problemas com estratégias e tudo mais, só que o desenvolvimento do carro é um fator primordial para você poder estar brigando por alguma coisa. E de acordo com a matéria, a Ferrari não introduzirá novas peças em Spa porque estão querendo compreender o carro e corrigir os erros, ou seja, você precisa entender a plataforma atual para poder melhorar a próxima, para você poder saber o que fazer com a próxima. Faz sentido, até porque a Ferrari provavelmente não vai querer começar tudo do zero, significa mais dinheiro gasto, significa ficar mais para trás ainda, provavelmente, então não valeria a pena. Vamos ver como eles se saem em Spa, mas a situação da Ferrari é muito ruim e eu vou ficar na torcida para que eles se recuperem, até porque queremos ver cada vez mais equipes lá em cima. Aston Martin e McLaren inverteram de posições e a Ferrari está caindo bastante também na sua performance. Quero saber a sua opinião e expectativa para a Ferrari, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Entra na Instant Gaming para comprar os seus jogos, gift cards e ainda ajuda o canal, o link está aí na descrição. E vamos para o grande prêmio da Bélgica em breve. Um grande abraço, valeu e falou!